Hoje o sino ficou pelo caminho. Olá, boa tarde. Telefone. Olá, boa tarde. Boa tarde. Oi, com quem eu falo? Com a Mayra. Mayra. Isso, Súria. É a segunda vez que eu tô falando com você. Era isso que eu ia falar. Eu ia falar esse nome e não me ia estranho. Eu falei com você perto do meu aniversário. E aí, já fez aniversário? Já, em agosto. Dia de sete de agosto. Uhul, né? Já comemorou, já fez tudo que eu ensinei. Agora me diga, minha poderosa, o que você tá querendo que eu te responda hoje? Você fala de onde? De Indaiatuba. Indaiatuba. Você quer que eu te responda o que hoje? Sobre a minha saúde, que eu não ando muito bem, não tô conseguindo comer direito. Ah, já foi ao médico? Já, eu tô fazendo terapia e tudo. Ah, ok. E exames também. Tá, data de nascimento? 17 de 8 de 78. É, você falou agora há pouco, né? Liga não, tá? Aham. É, bora lá, vê o que a gente pode tá vendo. Um, dois ou três? Três. Três. Bora, bora. Bom, poderosa. Bom, poderosa. Pelo fato, né, de você ser filha, né, de Xangô, né, de São Pedro. Mas tem algumas coisas aqui, alguns impedimentos dentro da sua saúde, que é da linha espiritual, viu? Aham. E entende, aqui alguma coisa, impedimento astrais positivos e negativos dentro da linha espiritual. Então, vai ter que se cuidar mesmo, não vai poder ficar desse jeito, dessa forma, tá? Uhum. Então, vamos lá, alcançar o que você precisa, porque as coisas ficam tudo pelo meio do caminho, não é? É. Eu preciso voltar a frequentar o centro, né? Isso, exatamente. Mas tá tudo fechado, né? Uhum. Não, daqui já reabriu, de quarta-feira. De quarta-feira? Isso. Então, e você não foi ainda? Ainda não. Parece que eu tô adiando, sabe? Por isso que eu tô assim. Não, por favor, vá. Uhum. Por favor, vá. Não adie mais. E, às quartas-feiras, pode estar acendendo uma vela vermelha, né? Uhum. Com o seu nome escrito a lápis embaixo, pra Xangô, tá? Tá. E... E é por causa da minha mediunidade também, que eu tenho... Isso, exatamente, exatamente. Exatamente. Você tá sendo atacada. Eu sei. Eu sinto isso. É, tá sendo atacada. Então, o que você deve fazer? Tem que se proteger, né? Uhum. Contra-atacar se protegendo. Tá bom? Mas eu vou ver aqui, tirar um aqui, pra ver se... Ah, poderosa. Melhora. Vai ficar tudo bem. Ai, amém. Tá? Vai ficar tudo bem. Tá? Pode estar tomando na quarta-feira, é... Três copos, ou três xícaras, de hortelã. Tá. Eu tenho aqui em casa. É, chá de hortelã. Ah, de hortelã. Chá de hortelã. Tá faltando. Tá bom? E boa sorte, vai lá no centro, toma o passe, toma os banhos, segue as orientações que isso vai passar. Tá. Tá? Não se permita ser usada, né? Sendo atacada. É, eu tenho sonhos ruins, coisas... Isso, e baixar a sua vibração. É ataque. É. Esses ataques vêm pra você se mexer. Aham. Aí, como eu digo, nada acontece por acaso. Ah, graças a Deus, eu consegui falar com você hoje. É, beijos. Fiquem em paz, tá bom? Vai tudo ser resolvido. Tá bom, então, obrigada. Ok, eu que agradeço. Uhul. Bom, vamos lá, né? Aqui estamos na live, né, da Vibe Mundial, estamos aqui na live do Facebook, também, Súria Mística, e estamos, vamos que vamos, né? Vamos falar da consulta que só tem agora de uma hora? Vamos. Avisar pra ninguém chegar lá e ser perco de surpresa? Se porventura, se por acaso, vocês chegarem lá e vocês não ouviram, não ficaram sabendo, de qualquer forma, a gente vai dar mais um tempinho. Mas, sabe por quê? É assim, tem consulta de uma hora e consulta de meia hora. Só que a consulta, a pessoa paga o valor da consulta de meia hora e não quer levantar. Aí, a consulta de meia hora, ela acaba se estendendo. Aí, o que acontece? Fica muito desagradável você ficar cobrando, né, depois. Fica muito desagradável. Ficar batendo na porta lá também. E ficar batendo na porta é ótimo, né? Então, a pessoa, é meia hora, né? Mas aí, até, nunca dá. Até a cigana fazer o passe energético, que ela faz o passe energético. Ela faz a cruz espiritual. Ela fala as palavras. Já deu uns 15 minutos. Já. Aí, quando você vai perguntar, já passou de meia hora. Então, não compensa. Não compensa mais. Então, junta, né, um pouquinho a mais. E vamos fazer, tá? Vale muito a pena. Consulta presencial. Ó, ainda vou fazer uma coisa boa aqui. Sim. As consultas presenciais que foram feitas na quarta ou na sexta. Isso. E agora? Não sei de nada. O mestre tá aí? O mestre passou aí na live? O mestre não passou não, então vou falar logo, né? Porque depois a gente conta com mais calma pra ele. Vai passar aí desobsessão, tá? Aproveitar essa mudança, consulta de uma hora. Quem passar só na quarta e na sexta, já vai juntar a desobsessão. Já vai pra sala do mestre, pra desobsessão. Ok? Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM.